E nesse vídeo eu vou te contar como que eu fiz pra nevar aqui no Ceará É mentira! E aí, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu preparei um tutorial show de bola E você vai aprender a fazer esse efeito aqui, ó É um efeito neve, é um efeito bem bacana Então já dá o like nesse vídeo porque esse tutorial você só vê aqui É verdade Então sem enrolação, vamos pro vídeo, vamos aqui pro Photoshop Já tô aqui com a foto original Eu já fiz tratamento de pele e tratamento de cor nessa imagem E vamos começar a fazer o efeito sem enrolação Primeiramente eu vou duplicar essa camada com Ctrl J Vou adicionar um ajuste de saturação Vou aqui vir em matiz e saturação, clicar Aqui onde tem principal, eu vou mudar pra amarelos Vou tirar toda a saturação do amarelo e vou aumentar a luminosidade Aumentar bastante a luminosidade Vou vir aqui também no verde, de unir a saturação e aumentar a luminosidade Você vê que aqui já ficou um ajuste bem bacana, né Já tá começando a dar cara pra chegarmos ao efeito neve Mas você pode perceber que o cabelo dela também perdeu um pouco de cor, né Já que o cabelo dela é loiro, nós tiramos a saturação do amarelo E como é que nós podemos resolver isso? Vamos vir aqui na máscara Vou pegar aqui meu pincel Com a cor preta O preto esconde o ajuste e o branco revela Você pode modificar aqui, ó, o branco e preto Opacidade e fluxo em 100% Vou aumentar um pouquinho aqui o meu pincel E vou passar, ó, nos cabelos dela No rosto Onde eu vejo que perdeu a saturação do amarelo e eu não queria que perdesse Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou sobrepor uma imagem aqui por cima Pra simular os flocos de neve Eu já tenho essa imagem separada aqui A imagem é essa Eu vou clicar e arrastar pro meu Photoshop Aqui no Photoshop eu só vou ajustar Pra ficar do tamanho da imagem Vou apertar a tecla Enter E aqui no modo de mesclagem Eu vou mudar pra divisão Vai sumir todos os pretos da foto E ficar somente as partículas Mas tá amarelo ainda O que é que eu vou fazer agora? Vou apertar o atalho Ctrl-U Vai aparecer esse ajuste de saturação Eu apenas vou tirar a saturação toda E clicar em OK Ó, você vê que já ficou com o efeito dos flocos de neve Só que ficou muito no rosto dela E eu não quero que isso aconteça Perdeu nitidez, perdeu contraste O que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar uma máscara Vou vir aqui na máscara Aqui no canto inferior direito Vou apertar Criou uma máscara E vou vir aqui com o meu pincel Bem leve no rosto dela Como eu falei O preto esconde E o branco mostra Vou diminuir o fluxo para 50% E vou passando aqui no rosto dela Bem leve Somente nas áreas que eu quero tirar esses flocos de neve De repente eu passei aqui Ops, passei Você basta trocar aqui Ou apertar a tecla X Que vai trocar as cores E pintar novamente Que vai mostrar o efeito O preto esconde E o branco mostra o efeito Agora é só você fazer o ajuste Tirar das áreas que você não quer Os flocos de neve Mas é o rosto dela mesmo E é isso Esse é o efeito Só uma observaçãozinha rápida aqui Para achar aquela imagem Que eu fiz a neve Basta pesquisar aqui no Google Poeira Você vai aqui em imagens E sempre tem aqui Algumas poeiras com fundo preto Você vai achar várias Ou então você pode pesquisar também em inglês Dust Que vai aparecer várias imagens Para você utilizar Eu acho que eu peguei Eu acho que foi essa imagem Que eu baixei Para fazer esse tutorial Mas tem várias aqui Você pode escolher A que mais se adequa Com a sua fotografia Agora diz aí Se esse tutorial não foi show de bola Então já se inscreve aqui no canal Já deixa seu like Ativa aqui as notificações Para sempre receber Para sempre receber Mais tutorial como esse E também não esquece De me seguir lá no Instagram Underline Bruno Foss Primeiro link aqui da descrição E lá no Instagram Eu dou dicas exclusivas De edição de foto Às vezes eu estou editando Alguma foto E descubro algo legal Já compartilho com a galera Lá no Stories Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tamo junto hein Tchau 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 Tchau